Eu estou aqui representando o Estúdio MK27 e para falar que nessa edição do TEDx nós escolhemos um caso de incrível fracasso do escritório. Nós fomos contratados por uma empresa, uma grande empresa de Guangzhou, na China, para desenvolver um projeto que ficaria a uma hora da cidade, às vezes três, dependendo do trésito, de um condomínio com 30 casas e um pequeno hotel. Eles nos contrataram por causa do nosso portfólio e gostavam muito desses nossos projetos. Eles sabiam onde estavam se metendo. Bom, fomos nós lá conhecer o terreno. Chegamos aí no aeroporto de Guangzhou. Eu e duas arquitetas do escritório, a Diana e a Mariana. Essa é uma cidade, já que começa a ter vários edifícios icônicos. Cidade sempre com uma névoa de poluição e chovendo o tempo todo. Parecia que tinha um véu negro encobrindo a cidade. Isso era uma vista do quarto do hotel. Todos os dias iam se passando e era a mesma coisa. Isso é no primeiro dia, já sob o efeito do jet lag. As duas adormeceram no café da manhã. Aqui o project manager veio nos buscar no hotel com o Hummer, aquele carro americano. E aí fomos lá visitar o terreno. Isso foram umas imagens aí que eu fui captando aí no caminho. Olha os condomínios que eles estão fazendo. Aí no meio do caminho, a Mariana e a Diana pediram para ele parar num shopping lá conhecido, porque tinha uma bolsa, tinha umas bolsas falsificadas, assim, três estrelas. E aí a Mariana comprou uma bolsa Chanel, melhor que a original. O único problema era que o certificado de autenticidade escrito em francês estava cheio de erros. Aí nós tomamos aí um café nesse Sun Bucks, e nós almoçamos aí no McDonald's. Compramos alguma coisa no Armani. Pasta croste. Pilhas para a máquina. Um tênizinho numa. Incrível, já tinha... Isso já acontecia há dois anos atrás, já estavam lançando o iPhone 5. E tênis também da Apple. E saindo do shopping, a gente já viu uma apreensão da polícia chinesa nesse fogão aqui, que a gente passou dos limites. É um fogão iPhone. Aí logo na saída do shopping, a gente achou esse hotel Shelton. E aí indo para o caminho, tem uma cena até que representa um pouco o que é a China de hoje. Esse cara carregando aí esse monte de coisas, ele estava entrando à direita, chegou uma Ferrari, e começa a buzinar enlouquecidamente para ele sair da frente. Esse era o terreno, que era... ficava num lago. Aí depois de ver o terreno, a gente voltou aí para o escritório de... do escritório dos clientes. E ele quis mostrar para nós aí um dos principais elementos de cultura da empresa, que é a respiração profunda. do exercício. Do the exercício. Let me practice for you. Let me practice for you. We come here. We come here. Okay. It's a film. Okay. That's the film. Okay. Stay straight. Stay straight. And lift your hands. And put it down. And go with your breath. like one, two, three, four, for exhale. And then the other one, two, three, four, for inhale. Esse era o project manager, que era um cara bem legal, e os outros eram arquitetos locais e o engenheiro estrutural. O escritório deles era exatamente 30 vezes maior que o nosso. E aí do lado esquerdo, que vocês podem ver na tela, tinha um projeto que eles já tinham feito antes do nosso. A gente pediu para eles mostrarem para nós aí o que, como era o projeto. E eram 30 casas da cascata, aqueles do Frank Lloyd Wright, que eles copiaram, só não tinha água. Acreditem se quiser, mas é verdade. Bom, aí voltamos para São Paulo para fazer o projeto. Encontramos o nosso aeroporto maravilhoso. A cidade é incrível. Trânsito legal. Condições incríveis, né? De calçada. Até aconselho o prefeito aí a contratar um... alguma empreiteira chinesa aí para fazer nossas ruas, porque lá está bem melhor. Aí descobri também que na... que em São Paulo, o nosso metrô foi inaugurado em 74, de Guangzhou, 94. Nós temos 74 quilômetros, eles têm 236, com a previsão de ter 600 quilômetros em 2020. São Paulo tem 20 milhões de habitantes, com a ajuda de 13 milhões. Aí voltamos para o escritório. E... uma forma aí que a gente costuma bastante trabalhar, a gente divide a equipe em... Pode rodar aí. Em... quatro, cinco times diferentes, cada equipe prepara uma... Não passou. Cada um prepara uma ideia e no final do dia a gente olha todas as ideias, até com uma ideia de quebrar vícios que o escritório tem e... observar novos caminhos, ou até caminhos errados, são bem importantes para nós. e no final do dia a gente vai ter um espaço coletivo. E o escravo... os carros... a salvação... para os carros... E aí, no final, o que resta é uma ideia que a gente achou que era genial, que seria basear o projeto nas plantações de arroz. O nosso terreno tinha uma topografia parecida com essa. E aí surge uma primeira imagem, que seria fazer patamares e colocar embutido algumas caixas revestidas de bambu, ou qualquer material chinês, tradicional. E a gente pode observar no corte, embaixo, que a principal ideia seria andar pela rua, e você não veria casa nenhuma, a rua ficaria... É um pequeno morro, teria lago para os dois lados, a gente andaria por cima do morro, nesse sistema viário interno, e nunca veria uma casa, só veria essas lajes que seriam cobertas de teto verde e o lago. E aí, esse é um fundamento que nós pensamos... E aí, essa ideia genial é 100% vetada. Por quê? Primeiro, eles não queriam uma cobertura unindo todas as casas, porque não teria o sentido de privacidade e propriedade privada que eles estão almejando nesse momento. Um segundo elemento... A gente colocou... Eles falaram que o teto verde, nos falaram que era pelo feng shui e não poderia ser usado. E aí nós descobrimos que teto verde na China, chapéu verde significa corno. E material tradicional para não usar de jeito nenhum, porque eles não querem mais saber disso. E que a casa deveria aparecer. Ele falava, como é que você chega lá e não vê que tem casa nenhuma? Então, nós resolvemos subir um andar e aqui fizemos uma tentativa de colocar um bloco para cima, sem perder muito essa permeabilidade do espaço. E depois nós tentamos uma picaretagem, trocar o teto verde por teto com florzinhas. Também não colou. Aí, espelho d'água, também não colou. E não estava suficientemente imponente a casa. Aí, subimos mais um andar. Esse era o projeto que resultou. E depois, em um certo momento, eles pediram, a nossa garagem era no subterrâneo, pediram para colocar para cima, que era importante ver o carro que eles tinham. E aí reclamaram conosco dessa imagem 3D, porque era um carro meio micho, uma BMW Série 5. O que eles queriam, de fato, era esse prédio aí para mostrar uma casa muito imponente. A gente não quis fazer, fomos despedidos. E, quer dizer, aí o que sobra, quer dizer, eram clientes que a gente gostava bastante, de um país que a gente começou a gostar. E, quer dizer, fora a respiração profunda lá, que foi uma boa coisa que nós aprendemos, foi uma massagem, um foot massage que foi maravilhoso. Acabou. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL